Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, é pois a fé, a substância das coisas que se esperam, a demonstração das coisas que não se vê, hoje eu estava meditando na palavra, e eu, uma palavra muito interessante para nossas vidas, estava meditando e estava tocando meu coração, em relação ao que Cristo conquistou por nós na cruz, quando Deus fez o homem, o que Deus fez? Deus deu ao homem a autoridade, Deus deu ao homem a capacidade de ele estar no jardim, de ele estar sobre essa terra, de ele dominar essa terra, e o homem ele tinha essa autoridade dada por Deus, de dominar, e tinha um relacionamento com Deus, mas o que aconteceu? Quando o homem pecou, através do pecado do homem, o homem se separa de Deus, o homem ele perde essa autoridade de Deus, e agora o homem ele vive uma vida, longe da presença de Deus, e perde justamente essa autoridade que ele tinha, sobre a face da terra, e ele deu a quem? Através do pecado, ele deu justamente a Satanás, é por isso que a Bíblia fala também que o maligno, ele é o príncipe dessa terra, Jesus ele disse o seguinte, Jesus ele falou que o mundo jaz no maligno, então a gente vê o mover maligno nessa terra, existe o mover maligno nessa terra, onde Satanás está regendo as coisas, quando Jesus ele veio, Jesus ele veio nesse mundo, e ele justamente, uma das coisas que o Senhor ele alcança para nós, é novamente a autoridade que nós temos nele, de estar naquela mesma posição que Adão pecou, relacionamento com Deus, e a nossa autoridade, a autoridade que nós temos, sobre a própria nossa vida, a circunstância da nossa vida, e onde que eu quero chegar com isso? Eu estava meditando hoje de manhã, nessa palavra, muitas vezes amados, nós estamos passando por situações, com problemas na nossa vida, nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, o crente passa por lutas, por dificuldades, por provações, e a última coisa que nós recorremos, sabe o que? É justamente a oração, porque através da oração, quando nós entramos na oração, no momento da oração, a gente volta nesse relacionamento, a gente vive esse relacionamento com Deus, e através da oração, crendo na palavra de Deus, você começa a reverter situações, que muitas vezes o maligno tem promovido na nossa vida, e a Bíblia fala o seguinte, que a fé, ela é a substância, ela é o quê? Ela é a upostasis, ela é o título de propriedade, você sabe o que é esse termo, upostasis? Você sabe o que quer dizer o título de propriedade? Eu vou dar um exemplo, você compra um carro, o carro é, o documento você pode estar dirigindo o carro, mas o carro ainda não é seu, você pode ter até pagado, mas o carro não é seu, aí tem um momento que você vai lá no cartório, e você assina aquele recibo, o dono do carro assina para você, e você pega aquele recibo de compra e venda, que está lá no cartório, é aquele documento, aqui e dali, prova que aquele carro é seu, a partir do momento que, aquele negócio foi assinado, e que foi carimbado lá no cartório, aquele momento ali, prova que aqui dali, aqui dali é um título de propriedade, título de propriedade, e a Bíblia diz que a fé, ela é o título de propriedade, quer ver outro exemplo? Você compra, você compra um terreno, você vai comprar um terreno, você está ali naquele terreno, você pode ter até pagado para o dono do terreno, mas vai chegar o momento que o dono do terreno, ele vai assinar um documento, passando a escritura daquele terreno para você, quando aquele documento é feito, aquela escritura, aqui dali é o quê? Título de propriedade, é isso que significa a palavra opostazes, substância, título de propriedade, a Bíblia diz que a fé, é o título de propriedade, a fé, é a substância, das coisas que se esperam, a demonstração, das coisas que não se vê, e o quê que quer dizer fé? Fé quer dizer, crer, fé quer dizer, confiança, e crer em quê? Crer em Deus, confiar em quem? Confiar em Deus, amados, tudo isso aqui foi conquistado, por Cristo Jesus, na cruz, e quando nós que somos servos do Senhor, quando nós entramos na presença de Deus, e quando nós começamos a aclamar ao Senhor, quando nós começamos a orar a Deus, a buscar ao Senhor, você sabe o quê que acontece? Deus Ele começa, Ele ouve as nossas orações, Deus Ele ouve as nossas orações, e aí começa a um operar no mundo espiritual, se você for lá para Gênesis, lá para Gênesis, você vai ver que o mundo espiritual, Ele já existia, e o mundo material não, o mundo material não existia, só que o quê que aconteceu? Deus através da sua palavra, quando Deus Ele deu a palavra dEle, o quê que acontece? O mundo material, Ele começa a existir, é por isso que Abraão, a palavra de Deus fala, que Abraão Ele começou, a chamar as coisas que não eram como se já fosse, e tudo isso é conquistado através do quê? É quando foi conquistado por Cristo Jesus, a nos fazer voltar a esse ambiente de autoridade, eu estava meditando sobre isso, e eu estava pensando na nossa situação aqui da nossa igreja, nós não temos uma pessoa para poder trabalhar com o som da igreja, é cheio de cabo, eu pelo menos não entendo, muita coisa ali, mal se aumentar o som, mas hoje quando eu estava meditando nisso, eu falei, Senhor, nós temos que começar a orar, para que Deus possa enviar pessoas, que tem capacidade, de trabalhar com o som, e eu estava falando, Senhor, eu sei que Deus, Ele tem pessoas capacitadas, e Deus pode colocar no nosso caminho, Deus pode trazer para a nossa igreja, ao menos colocar alguém capacitado, que possa realmente nos orientar, no que a gente pode fazer, são situações, pequenas na nossa vida, eu lembro quando Deus começou a falar com a gente, sobre, comigo, né, sobre a questão de, de trabalhar com, a rádio, e eu não sabia fazer o trabalho de rádio, aí um dia, eu estava, Deus tocando o meu coração, né, para eu fazer o trabalho de rádio, fazer o trabalho de rádio, e eu, e, eu lembro que eu entrei dentro do carro, eu estava assim, bem angustiado, né, entrei dentro do carro, e eu escutei aquelas duas missionárias, não sei se vocês lembram dela, a missionária Nelly, e a missionária Aparecida, elas foram para a África, não sei se o Tiago lembra dela, dessas missionárias, Nelly e Aparecida, aí eu escutei aquelas missionárias pregando ali, eu falei, não, não é possível, olha só como é que elas estão fazendo o programa, elas estão fazendo o programa bem simples, né, falei, não, se elas podem fazer, eu também posso fazer esse programa de rádio, mas eu não me via em condições, sabe o que eu fiz? Eu peguei, fui orar o Senhor, falei, Senhor, se Deus está me mandando fazer o programa de rádio, então eu vou orar a Deus, para que Deus possa trazer, alguém que tenha, que seja capaz, que tenha capacidade, de me ajudar com o trabalho de rádio, aí eu comecei a orar o Senhor, comecei a orar o Deus, Senhor, manda alguém que faça trabalho de rádio, manda alguém que faça, aí apareceu um camarada, aqui, um rapaz que veio até lá da fronteira, lá da Bolívia, mas aquele camarada, era profissional demais, não era nem o meu nível, não dá nem para eu andar com ele, ele era bem profissional mesmo, então ele foi trabalhar aqui, nas rádios grandes aqui da cidade, aí eu falei, não Jesus, esse aí é muito profissional, não dá não, manda alguém mais ou menos do meu nível, eu comecei a orar o Senhor, manda, aí apareceu um outro irmãozinho, que não era profissional, nem nada, mas o camarada, já tinha feito trabalho de rádio, e ele apareceu aqui, me animando para fazer o trabalho de rádio, olha só, ele me animava a fazer, e para mim, quando eu escutei, ele me animando, para fazer o trabalho de rádio, para mim, era a resposta de oração, vocês estão entendendo? Você vê que uma situação, material, aqui do nosso ambiente, foi resolvida como, e aonde? Justamente na oração, e quando você, em oração, você começa a clamar o Senhor, por uma determinada situação, e Deus ouve, aquilo que não existia, ela passa a existir, isso é a Bíblia, é como Deus trabalha, e é nesse nível, que nós, como servos de Deus, devemos trabalhar, muitas vezes, a gente conta, como missionário, a gente fala, sobre a obra de Deus, mas, isso é empregado, em todas as áreas, seja na área profissional, seja, na área do relacionamento, seja na área, o camarada, tem lá o negócio dele, orar pelo negócio dele, e o crente, tem que aprender isso, né, uma das coisas, que nós temos orado, ultimamente aqui, é porque, a gente tem escutado, bastante, vários irmãos, o seguinte, a pessoa, ela trabalha, ela tem um trabalho, ela tem um recurso, mas, não é suficiente, para manter a casa, né, então, quer dizer, a benção do povo de Deus, da benção da igreja, é a benção de cada família, é a benção da igreja, e como é que nós vamos resolver isso? Fazendo paro, lá na Bolívia, ir lá para a rua, e trancar tudo? Não, vamos para a oração, vamos orar ao Senhor, para que Deus possa, abrir portas, e abençoar nossas vidas, porque, por ela alcançaram testemunhos antigos, pela fé, entendemos, olha só, haver sido, constituído o universo, os séculos, pela palavra de Deus, sendo feito, do que não se via, quer dizer, as coisas materiais, passaram a existir, através, daquilo que nem existia, mas, existiu através da palavra de Deus, da palavra de Deus, eu lembro que, quando, nós chegamos ali na Bolívia, nós começamos a orar a Deus, a pedir a Deus, uma orientação, nós pedimos a Deus, uma palavra de Deus, porque as coisas funcionam, pela palavra do Senhor, e aí Deus nos deu uma palavra, Deus um dia, falou assim conosco, para a gente, eu vou enviar um exército, e nós crimos, e era eu, Mina, e a Débora, pequenininha, num carrinho de bebê, saindo para o evangelismo, mas, nós ficamos naquela palavra, Deus vai enviar um exército, Deus vai enviar um exército, daqui a pouco, apareceu um, missionário de São Paulo, daqui a pouco, apareceu outro, missionário da Bahia, depois veio outro, e veio outro, e veio outro, foi juntando, e daqui a pouco, era tanta gente, e, e, e eu que trazia material, lá de São Paulo, que era 10 caixas, depois eu estava lutando, para levar mais 200 caixas, e daqui a pouco, a gente estava recebendo, 500 caixas, e depois, eu já estava recebendo de mil e mil caixas, de mil caixas, de mil e 500 caixas, depois que eu não vi, já estavam mandando um contêiner inteiro para a gente, hoje, nós estamos recebendo uma quantidade enorme de material, mobilizando um trabalho enorme de material, né, a última remessa que nós pedimos para o Brasil, que chegou em São Paulo, e foi mandado para os, foram dois contêineres de literatura, e foi distribuído, hoje, a tarde inteira, eu fiquei no telefone, falando com os irmãos do Brasil, aí, já está acabando material, falando com um para o outro, mandando material para um lado, para o outro, isso na Bolívia também, os irmãos, na Bolívia inteira, estão trabalhando, e a gente vê um exército, meu celular aí, enche de foto, de informação, desde La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, é um monte de gente trabalhando, muito material, mas é uma palavra que Deus nos deu lá atrás, e nós acreditamos nessa palavra, e começamos a trabalhar em cima dela, e o Senhor falou, vou trazer um exército, vou mandar um exército, isso não acontece apenas para mim, como missionário, isso acontece na vida de cada um, porque Deus, Ele quer usar as nossas vidas, e é assim que funciona a vida, pela fé, porque a fé, é a upostasis, a fé, é o título de propriedade, a fé, é a substância, daquilo que se espera, porque as coisas que não se viam, foi feito daquilo que não foi visto, que não era visto, pela palavra de Deus, amém? e sabe, essa autoridade que nós temos, porque isso é uma autoridade, essa capacidade que nós temos, como homens, que somos, essa capacidade de entrar na presença de Deus, e de clamar ao Senhor, para que Deus ouvir a nossa voz, e abençoar, e reverter situações, às vezes nós oramos pelos nossos familiares, nós oramos pela nossa fronteira, eu vou contar só mais esse testemunho, para a gente terminar, nós estávamos em Santa Cruz, eu vou, já fechei aqui a Bíblia, nós estávamos em Santa Cruz, e eu estava precisando de mil e quinhentos dólares, para pagar nossos documentos, mil e quinhentos dólares, e eu não tinha, eu estava apertado para comer, e não tinha mil e quinhentos dólares, para pagar documentos, e aí venceu o nosso visto, venceu o meu e da mina, e eram dois dólares por dia, cada dia, quatro dólares, quatro dias, um dia, quatro dólares, outro dia, oito, e aí, cada dia, dois dólares por dia, meu e dela, e aí chegou um momento, que eu perdi o sono, lógico, vai perder o sono, o visto, venceu, e mais a multa, que eu tinha que pagar, eu levantei de madrugada, eu falei, Senhor, eu não tenho condições, de pagar isso aqui, eu sei que Deus, me mandou para cá, eu não tenho condições, mas eu sei que Deus, é poderoso, eu estava ali, orando ao Senhor, e durante o momento, daquela oração, o Senhor falou o seguinte, Deus me deu uma palavra, repreende a escassez, e chama a bênção, a palavra foi bem simples, e rápida assim, e eu comecei, feito doido ali, maluco, dentro de casa, e comecei a repreender, aquela situação, amado, quando foi no outro dia, uma irmã de Brasília, entrou em contato comigo, e na época, me mandou 500 reais, e depois, um outro irmão, entrou em contato comigo, sem eu falar nada, para ninguém, um outro irmão, mandou, mas, eu sei que foi começando, cair dinheiro na minha conta, eu só sei que em pouco tempo, quando eu vim, eu tinha já o valor, dos 1.500 dólares, fui lá no banco, tirei os 1.500 dólares, e mais a multa, que eu tinha que pagar, fui lá na imigração, paguei meu visto, paguei as multas, e resolvi o problema, isso aconteceu como? sabe, isso foi coincidência, muita coincidência, né? Você vive de coincidência, né? Essas coisas, né? Não é coincidência não, é o mover de Deus, sabe? Quando nós acreditamos, e usamos a nossa autoridade, crendo, orando, apresentando a nossa vida, diante do Senhor, e isso foi conquistado, por Cristo Jesus, o homem não tinha isso, e o homem no pecado, não tem isso, mas nós como servos de Deus, nós temos, o problema é que uns, tomam posse, e outros não, uns vivem, e outros não, essa é a realidade, né? E nós devemos viver essa vida, na presença do Senhor, amém?